Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje E como vocês podem ver, hoje o meu cenário aqui de abertura do programa É uma loja que eu amo aqui em Porto Alegre, que é a Karsten, da Nilo Peçanha Gente, isso aqui é um parque de diversões pra quem ama casa E tem coisas maravilhosas, não é? E muitas ofertas também Mas vocês não podem perder a matéria, então, da Karsten ao longo do programa Porque ela está imperdível e eu vou mostrar coisas lindas Bom, hoje a minha produção, o meu casaco é da Chiara Concept Que trabalha com pelica, com pitom, que faz peças maravilhosas Atende a pronta entrega no ateliê, mas também faz peça sob medida A blusa é da Antonieta e a saia é da Morena Rosa E essa bolsa é incrível, ó, é do Pedro Toigo Que é maravilhosa e ela tem uma alça comprida, ela tem uma alça de corrente Ela é um show de bola O programa hoje está super bom Nós ainda estamos revendo as nossas candidatas do estilo próprio da primeira temporada Mas a segunda temporada já vem aí com muitas novidades Então não dá pra perder, fiquem ligados Não saiam daí porque o programa está recém começando Então não dá pra perder, fiquem ligados Mas a relaxedصura é um show de bola